Hoje vamos conhecer a história de Igor Coelho, atleta brasileiro de badminton. Ele conta como se prepara para as Olimpíadas e fala da expectativa de disputar os jogos em casa. Há 16 anos que eu pratico badminton, eu comecei com 3 anos de idade, aqui mesmo, na comunidade da Xacrinha, nos projetos Almiratos. Se não existisse badminton, eu, particularmente, ia estar na rua, sem fazer nada, ia estudar, mas não ia ter nada além. Badminton, para mim, representa hoje o meu trabalho, eu ganho para jogar badminton, faz parte da minha vida, é minha vida, eu vivo pelo badminton. Jogar na rua Olimpíada em casa, só imaginar, é arrepiante. Meus amigos, minha família, é como se fosse estar nos Jogos Pan-Americanos, Toronto. Eu estava, foi indescritível a sensação de estar na vila, estar na abertura, aquele calor todo, foi muito bom. Para você entrar, você precisa ser um dos 32 melhores do mundo. E há mais de 2 mil jogadores no mundo, é uma conquista muito grande estar lá. É o auge de um atleta. Em 2014, com o Bolsa Atleta, eu consegui viajar para Dinamarca, e ficar lá 3 meses, e ainda jogar 3 torneios. No começo da minha caminhada para 2016, graças ao Bolsa Atleta também. Eu, através do esporte, consegui mudar minha vida. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Ministério do Esporte. Governo Federal.